Abertura 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 O Jair Pereira acabou, gente, aqui o pau. O Jair Pereira acabou. 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 Moreno-Lisboa. Moreno-Lisboa. Equipe Gabriel Pus. Atenção, atletas. O Jair Pereira acabou. O Jair Pereira acabou. De lado, o Jair Pereira, atletas. Mãos com a cintura e expansão de dorsais. De lado, contração de tríceps. De frente, contração de coxas e abdominais. De lado, contração de coxas e abdominais. Com mais, pescoço. Obrigado, atletas. Aqui na diagonal do meu lado, por favor. Atletas da linha amarela. Atenção, atletas. Pra se levar nos duplos bíceps. Mãos na cintura e expansão de dorsais. De lado, contração de bíceps e pintorais. De costas, braços elevados, duplo bíceps. Mãos na cintura e expansão de dorsais. Mãos na cintura e expansão de dorsais. De lado, contração de bríceps. De frente, contração de coxas e abdominais. De frente, contração de coxas e abdominais. O mais musculoso. Obrigado atletas, aqui era a Diabodal, mas vocês estavam. A frente. 0, 381, 386, 407, 408. De frente, braços elevados, duplo bisco. Mãos na cintura. Desculpação de calçaio. De lado. Contração de bíceps e pitorais. De forte. Braços elevados, duplo bisco. Mãos na cintura. Desculpação de calçaio. De lado. Contração de bíceps. De frente. Contração de coxas na vitalidade. E o mais musculoso. E o mais musculoso. O mais musculoso. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado, Moreno, Lisboa. Obrigado, Moreno, Lisboa. Em segundo lugar, Miquel Anjo Caetano, campeão da categoria Boa Emília até 95. Chega em 2021, é o amigo Felipe Andrade aqui, Cadu Pereira. Obrigado, Miquel Anjo Caetano. Obrigado, Miquel Anjo Caetano. Obrigado, Miquel Anjo Caetano. Obrigado, somente os três primeiros colocados no palco. Obrigado, Miquel Anjo Caetano. Obrigado, Miquel Anjo Caetano. Obrigado, Miquel Anjo Caetano. Obrigado, Miquel Anjo Caetano. Vamos lá. Vamos lá.